A CIDADE NO BRASIL Inimigos detectados Atenção, agente. Há cremadores no local. Elimina os alvos e assegura o jardim. O equilíbrio transportou na turma. Agente, os cremadores têm morteiros de napalm. Acho que já sei porque perdemos contato com o barco. Se quiser assegurar o jardim, tem que ser livrada pela torre. Atenção, agente. O equilíbrio transportou um novo sistema de combustão. Eles não estão usando o equipamento de praxe. Então, se planejava explodir os tanques deles, vai ter que achar um novo jeito de lidar com essa ameaça. Bom trabalho, agente. Você eliminou as corretes. Mas vai precisar liberar a área para alcançar o portal. A gente abadiu. O equilíbrio transportou. O equilíbrio transportou. O equilíbrio transportou. O equilíbrio transportou. Não deixem eles passarem! Eu me liguei os bairros! Vaguei todos pro inferno! 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 Vaguei todos pro inferno!